Olá pessoal, vamos de volta com mais uma questãozinha para vocês, mais um vídeo dessa feita sobre matemática financeira. O mestre Cassius é que se amarra nessa parte. Esse problema está um pouco disparatado por isso aí, porque é um problema antigo, caiu na UniRio e estava em cruzeiros ainda. Eu botei reais, então ficou um negócio fora da realidade. Ele fala assim, Daniela comprou um exaustor e vai pagá-lo em duas prestações. A primeira de R$ 180 mil, então a primeira R$ 180 mil, eles estão escocados demais, né? Um mês após a compra, tá? Isso aqui é um mês após a compra. Um mês após. Certo? Muito bem. E a segunda, a segunda, de R$ 200 mil, mas aí já dois meses após a compra. Dois meses após a compra. Sabemos que estão sendo cobrados juros de 25% ao mês. Esse juro era normal naquela ocasião, né? Eram juros compatíveis com a situação do país naquela época. Sobre o saldo devedor. Podemos afirmar que o preço à vista do exaustor era de... Bom, então, uma das coisas que a gente tem que observar é o seguinte, tá? O dinheiro, ele não pode ser comparado em épocas diferentes, tá? Então, aqui está, digamos, o preço do objeto. No zero. Seria, vamos dizer assim, no ato da compra. Tá? Muito bem. O que ele fez? O que a pessoa fez? A pessoa foi e pagou a primeira de R$ 180 mil um mês após, 30 dias após. Então, 30 dias após, um mês após, ela pagou R$ 180 mil. A primeira prestação que ela deu, tá? Passado mais um mês, quer dizer, 60 dias, né? Dois meses, ela vai e paga a segunda e última prestação. De R$ 200 mil. Bom, então, eu não posso comparar isso em épocas diferentes. Eu tenho que escolher uma ocasião para que eu faça essa comparação de dinheiro, tá? Porque não é verdade que R$ 1.000 hoje seja a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a 30 dias, tá? Não posso fazer essa comparação em épocas diferentes. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu trago todo mundo para comparar aqui, ó, no momento zero. Ou eu trago, por exemplo, para comparar aqui, nesse momento, aqui. Ou, se eu preferir, eu trago todo mundo para cá. Ou, lá para o dois. Aí, fica a gosto de cada um. Tá certo? Muito bem. Digamos que a gente opte, né? Por, é... Fazer a comparação Exatamente Aqui, né? Aqui. Seria uma opção. Fazer a comparação aqui. Se eu faço a comparação aqui, eu vou ter que capitalizar esse preço inicial Duas vezes. Vou ter que capitalizar ele daqui para cá. Né? E aí, depois eu vou ter que capitalizar ele novamente daqui para cá. Certo? Então, quando ele chegar aqui, se está sendo cobrado uma taxa de juros mensais de 25%, daqui para cá, eu vou ter que multiplicar esse valor por 1,25. O que é esse 1,25? É o fator de atualização. Você vai ter que atualizar esse preço. Como se está sendo cobrado um juros de 25%, ele vai ser 100% mais 25%. Então, vai dar 125%, ou seja, 1,25. Esse é o valor desse dinheiro aqui, ó. Nesse ponto. Mas eu ainda tenho uma nova capitalização, porque eu escolhi essa data para comparar. Eu escolhi aqui. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por 1,25 novamente. Então, isso acaba sendo P vezes 1,25 elevado ao ao quadrado. Só foi uma capitalização. Duas vezes. Certo? Muito bem. agora. Aqui, o que vai acontecer? Aqui, eu vou ter que trazer esse cara para cá. Vou ter que trazer esse cara daqui para cá. Porque eu não dei entrada nenhuma. Eu não dei entrada nenhuma. Então, só um mês após é que eu dei 180 mil. só que eu estou comparando aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer 200 mil mais esse dinheiro 180 mil que vai ser capitalizado uma vez. Então, 180 mil reajustado. 25%. Então, 1,25. E aí, após isso, eu vou poder igualar as minhas equações. Porque eu vou estar tudo na mesma data. Tudo aqui. Então, eu posso dizer que P vezes 1,25 ao quadrado isso é isso é igual a esse valor aqui, 200 mil mais esse dinheiro capitalizado. Tá? 180 mil vezes 1,25. Só para não correr 225 mil. Então, correr risco de errar em conta. Tá? Então, esse P que é o preço à vista que ele queria na verdade ele vai ser quem? 425 mil dividido por 1,25 ao quadrado. Tá? Então, deixa eu utilizar aqui a maquininha. Medida de emergência. 420 mil 25 mil dividido por 1,25 elevado a 2. Tá? Isso vai dar exatamente 272 mil. Então, tá aqui, P é vale 272 mil. Certo? Agora, isso não significa que você tenha que adotar essa posição, né? Essa data focal, como eles chamam, para ser comparado. Não, poderia ser comparado aqui. Eu capitalizaria aqui uma vez só e traria esse cara para cá. aí, eu vou ter que dividir. Se eu vou retroagir esses 200 mil, se eu vou retroagir, eu vou dividir por 1,25. Então, vai ser 180 mil mais 200 mil dividido por 1,25. Tá certo? esse problema tem um aspecto interessante, é que teoricamente, teoricamente, sempre que eu antecipo uma prestação, por exemplo, minha prestação vai ser no dia 17. Se eu vou pagar no dia 3, teoricamente, eu faria jus a uma redução. Tá certo? que nem sempre, quer dizer, que nunca é feito, tá? Valeu, gente, um abraço, deixa lá o seu comentário, sua crítica, sugestão, até o próximo vídeo.